O prazer de vir eu estar novamente dividindo o papo com o Fabrício Alvouso, pra lá de sempre. Essa canção que a gente vai fazer é Marmorro, composição do Tadário Plano com o Fernandão Maranho. E é um grande prazer fazer com eles aqui, a gente gravou no Navimanha. Então vamos que vamos! Marmorro Vou descer o morro pra cair no mar Que eu sei de só ficar um mundo Também quero me molhar Vou descer o morro pra cair no mar Vou descer o morro pra cair no mar Também quero me molhar Vou descer o morro pra cair no mar Minha menina, deixa a porta fechar A manhã é cedo, muito cedo eu vou virar Mas não pense que nada vai mudar Chega no mar 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 Vou descer o morro pra cair no mar Cansei de soltar o amor, também quero mim maior Menina, deixa a porta fechar, amanhã não é seu, o seu eu vou virar Mas, sim, se quitar a caneta, depois o meu eu te amar, depois o meu eu te amar Pode ser um morro para o mar, cansei de sol ficar olhando, também quero mim maior Menina, deixa a porta fechar, amanhã não é cedo, muito cedo eu vou virar Mas não pense que nada vai mudar, depois de um banho de mar Mas, sim, se quitar a caneta, depois o meu eu te amar O meu eu, 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 o meu eu Amém. 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 Amém.